Abertura 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 Esse foi um inimigo digno e glorioso. Malthael vai morrer, assim como Diablo morreu. Nós lutamos por tudo o que é bom. Não podemos perder. Ormak, você nunca deixa de me surpreender. Abertura Uma Abertura Abertura O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tesouro. Tchau. 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 Askew, vai embora! Askew, vai embora! Askew, vai embora! Askew, vai embora! Obrigado! 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 Obrigado!